O lançamento da plataforma de divulgação sobre dados da pesca aqui no nosso estado. E qual é o objetivo com isso, Maria Estera? É justamente fornecer informações, informações estratégicas sobre a atividade pesqueira no litoral catarinense. Por isso, a gente mandou a Júlia Matos pra lá acompanhar tudo de perto. É isso. Júlia, então conta pra gente o que é que esse programa vai impactar na vida dos pescadores aqui de Santa Catarina. Bom dia pra você. Bom dia, Maria Estera. Bom dia, Fernando. Bom dia pra vocês que nos acompanham. Nós viemos até o centro administrativo aqui de Santa Catarina pra acompanhar o lançamento dessa plataforma digital com dados da pesca catarinense. Nós tínhamos, Maria e Fernando, um problema e não sabíamos. O que acontece? Todos os dados e as pesquisas feitas com relação à aquicultura e pesca aqui em Santa Catarina era de responsabilidade e armazenamento da Univale, Universidade do Vale do Itajaí. Então eram dados disponíveis, mas não como temos a partir de agora. Essa plataforma foi lançada pra que todos esses dados organizados e disponibilizados sejam agora acessíveis direto no site da Secretaria Estadual de Aquicultura e Pesca. Todos os dados vão ser separados por espécie de peixe, por petrecho, ou seja, por tipo de pesca e também por município. Essas informações fazem com que o Estado consiga acompanhar os dados e como que acontece esse movimento de pesca aqui em Santa Catarina e possa futuramente planejar possíveis políticas públicas que deem acesso a essas pessoas. A gente conversou com o secretário estadual de Aquicultura e Pesca, Tiago Frigo, e ele falou sobre a importância e os impactos pra Santa Catarina que produz tanto nesse setor. Olha só. Santa Catarina é destaque tanto na aquicultura como na pesca. Nós somos os maiores produtores de oça do Brasil, os maiores produtores de mexilhões, o quarto maior produtor de tilápia do Brasil, o segundo maior de truta. Na pesca temos aí a Itajaí, que é a capital nacional da pesca. Grandes indústrias na região de Itajaí, a pesca artesanal com destaque aí, pra tainha, anchova, Florianópolis na pesca artesanal como destaque. Então, esses dados agora, pra poder ver isso de uma maneira organizada e a população, a imprensa, a academia, ter acesso a esses dados de uma maneira organizada num BI aqui do Observatório Agro é algo que realmente vai colocar a pesca dentro da política de verdade do setor pra Santa Catarina. Como vocês viram, esses dados serão importantes pra Santa Catarina. E essa plataforma, na verdade, ela é uma integração. Então, a Secretaria Estadual de Pesca e Aquicultura, junto com a Univale, mais a Ipagre, que tem profissionais qualificados, estão colocando essa plataforma pra frente. A gente também conversou com o Alexandre Gil, que é responsável por esses dados e essa pesquisa pela Ipagre. Ele também falou sobre as possibilidades de políticas públicas futuramente pra Santa Catarina. Vocês vão ver agora. Esses dados, eles são levantados pela Univale. Essa plataforma é fruto de uma parceria entre a Univale, a Secretaria da Agricultura e Pesca e a Ipagre. Esses dados são levantados pela Univale e disponibilizados nessa plataforma por tipo de pescado, por espécie de pescado, por petrecho, ou seja, tipo de pesca, e por município. Então, a gente consegue identificar desde o que é pescado, de que forma é pescado e aonde é pescado. O que nos permite ter uma boa fotografia desse setor. A expectativa é essa, que isso permita a geração de novas políticas, além de melhorar a implementação das políticas já existentes. Sabendo como é a pesca, onde ela ocorre, de que forma ela ocorre, os gestores públicos poderão melhorar as ações e fazer uma ação mais dirigida pro público fim. Representantes dessas instituições, deputados estaduais e, claro, o governador do estado, Jorginho Mello, estiveram presentes no lançamento dessa plataforma. Mari Fernanda, a gente conversou com ele um pouco, inclusive, sobre essa questão da agricultura. Aqui em Santa Catarina, a gente passa, por exemplo, pela maré vermelha, o que tem prejudicado alguns dos produtores aqui. Então, essa plataforma, com esse tipo de ajuda e as possibilidades de política pública, elas crescem e ampliam as possibilidades pra Santa Catarina. O governador também falou sobre isso. Santa Catarina é um estado que tem essa costa maravilhosa. A importância que tem a pesca aqui, no número de indústria, no número de pescadores, artesanais, industriais. Não dá pra entender que nunca se cuidou como tinha que cuidar. Tá fazendo um trabalho de organização, colhendo dados pra informar. Quem não tem dados, não tem conhecimento, não tem poder. Ele tá empoderando a secretaria pra que a gente possa ajudar os pequenos pescadores com crédito através do Badesc, né? Pra que ele reforme o barco, ele tenha... nós estamos ajudando no óleo diesel das pequenas embarcações. Enfim, pra que ele pesque mais, pra que ele ganhe mais dinheiro. É claro que a gente aproveitou essa oportunidade pra falar, como eu disse, sobre essas questões, por exemplo, da maré vermelha e outras situações ambientais que podem influenciar no trabalho desses produtores informais e, de acordo com a Secretaria Estadual e o governador Jorginho Mello, essas políticas públicas já estão sendo encaminhadas para os próximos dias, talvez as próximas semanas. A gente já tem alguns decretos que definem a possibilidade de financiamentos pra alguns pescadores ou mesmo aquicultores, mas eles pretendem deixar esses decretos mais direcionados a essas pessoas que sofrem, de alguma forma, com esses problemas ambientais, como a maré vermelha. A gente vai acompanhar essa situação aqui no Estado, o Estado catarinense, com tanta influência na pesca e na aquicultura. Então, essa plataforma vem pra possibilidades do futuro catarinense. Volto com vocês no estúdio. Muito bem, essa é Júlia Matos e agora a plataforma de pesca para ajudar os nossos homens do mar aqui em Santa Catarina. Obrigado, Júlia. Direto do Centro Administrativo em Florianópolis.